Fala rapaze, tudo certo? Aqui é o Jeff Leal pra quem não me conhece E, depois de muito tempo, eu sei, eu enrolei, eu demorei Mas foi por algumas boas causas Tinha algumas coisas que precisavam chegar pra poder fazer esse vídeo pra vocês Então, finalmente, sem mais enrolação, vamos pro review do meu pedalboard desse ano, 2022, galera Sofreu bastante alteração aí do ano passado, né? Vocês podem perceber que saíram bastante pedais Entraram alguns novos Mas vocês viram que mudou bastante coisa Mudou layout E eu quero mostrar pra vocês o que mudou aqui nesse pedalboard O que mudou de sonoridade Algumas coisas eu mudei também Referente a... Não adianta, né, cara? A gente sempre busca uma sonoridade diferente O guitarrista tem essa loucura, né? Enfim, vamos lá Explicando pra vocês aqui Começando do início A guitarra que eu vou utilizar pra esse vídeo É a minha Tele Hot Hot 5.2 Captação Mini Humbucker No braço Na Point Eu tenho um JB Little Sem mordanca Eu vou utilizar ele o tempo inteiro splitado Tá? Como de fato um single Né? Essa guitarra eu tenho essa opção aqui De utilizar como... Como... Humbucker Ou como single Tá mostrando pra vocês aqui a sonoridade Essa é a guitarra O som da guitarra Somente com o compressor ligado E os amplos Captação Posição meio Braço Point Splitada como single Point Point Como humbucker Meio Com a Point Splitada como humbucker Beleza? Todo o pedalboard Tá sendo alimentado Por uma... Por uma landscape Isopower 12 Com a exceção somente da HX Stomp Que tá utilizando fonte própria Beleza? Vamos lá Signal Chain O que mudou aqui? Vamos lá Agora eu vou botar aqui pra tela aqui do... Do pedalboard Explicar pra vocês Vamos lá A guitarra Ela tá entrando No meu... No meu buffer Esse jovenzinho aqui Dele Vai pro equalizador Da Boss Do G7 Depois Compressor Pog Beleza? Do Pog Ele entra No nosso Looper Que a gente gerencia os drives E agora também, galera Isso é uma novidade Né? Porque antes eu utilizava O... O meu looper A Saturno Somente Pra poder gerenciar os overdrives E eu tinha Um... Um outro Controlador MIDI Somente Pra poder controlar A HX Stomp Depois de muito Quebrar a cara Escutar muita gente Falando Cara, tira isso Usa só Saturno Saturno dá conta completamente Fiz o teste Fiz o teste E mano Aprovadíssimo Tá? Não tô ganhando nada Pra falar da Saturno Na verdade Eu não sou parceiro da Saturno Nem nada Eu só, cara Me identifiquei muito E comprei Paguei o valor integral Não tive desconto Nem nada E cara Valeu Cada centavo Tenho valido Cada centavo É... Já faz um tempo Que eu tenho defendido Né? É... Os nossos equipamentos Nacionais Né? Cara Os equipamentos Brazucas Tanto com a Mesc Que eu sou Que eu sou Parceiro Né? O nosso pedalboard Da Mesc Que eu sou parceiro Desde 2015 Desde a DMT Que são os overdrives Que eu utilizo Né? Tudo equipamento Nacional, cara E eu tenho defendido Muito, cara Porque a gente A gente baba muito Os gringos O equipamento dos gringos Só que, cara Na nossa terra Tem coisa boa Tem coisa top E eu posso provar Beleza? E a Saturno Foi um desses Equipamentos Nacionais Que eu vi Que tem se destacado Assim, mas De longe Referente A... Mid Control Referente a Loops de efeitos Né? Eles tiraram Muita onda Né? Beleza? Então o que acontece Todos os overdrives Depois eu vou falar Só sobre a Saturno Como tá a cada ordem De overdrive Vamos ao sinal Saindo da Saturno Entra No nosso Dunlop Mini Nosso pedal de volume Né? Do pedal de volume HX Stomp Da HX Stomp DD500 Da Boss Do DD500 Nosso Reverb RV500 Que também é uma novidade Pra esse ano Né? Vocês sabem Que eu usei durante Desde 2012 Eu tinha O Blue Sky E já faz um bom tempo Que eu tava buscando Reverbs com mais possibilidades Com outras sonoridades Com uma sonoridade Diferente De fato Eu enjoei um pouco Do som da Do Blue Sky Sabe? Depois de tanto tempo usando Eu tava buscando algo Um pouco diferente E eu encontrei No RV500 Não quis partir Pro Big Sky Único e exclusivamente Por hype Tá galera? Não tenho nada contra Strining Não tenho nada contra O Timeline Não tenho nada contra Esses pedais Que muita gente utiliza São muito bons Muito bons De verdade Sendo que eu quis Fugir um pouco Dessa hype Exatamente Por todo mundo Estar usando Cara eu quero Uma sonoridade Diferente O que a galera Não está usando Tudo bem que o DD500 É bem famoso Mas Todos esses pedais Eu fui fazendo Essa escolha Referente a Delay e Reverb Mas vamos lá Esse é o Signal Chain Tá? Tá saindo Direto pra minha interface Minha simulação de amplis Como sempre HX Stomp Tá? Vou passar por cada Cada Preset que eu utilizo Dela também Mas vamos lá Vamos começando aqui Por que Por que que eu utilizo O equalizador Eu acho que eu já falei Sobre isso né Eu trabalho com duas guitarras Aqui no estúdio E eu tenho Essa necessidade De dar uma pulida No som Por exemplo Essa tele Ela tem um médio Muito forte Vocês vão ver Que mesmo eu cortando Aqui no equalizador Tô cortando ali Próximo de 800 Hz Né? Mesmo assim Você sente Que ele tem essa Ela tem essa característica Telecaster Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir né E aqui No equalizador Eu tenho a possibilidade De ir dosando O que eu gosto E o que eu não gosto Na sonoridade De cada guitarra Entendeu? Isso cara Foi a salvação Da minha vida Tá? Eu tinha muitos problemas Muitos problemas Mesmo assim Que uma guitarra Soava bem com amplo E quando eu botava Outra guitarra Naquele mesmo amplo Soava esquisito E isso me salvou Aqui Com o equalizador Né? O buffer Eu não preciso explicar muito Vocês já sabem Pra que que serve Né? Pra manter o sinal Íntegro Do início até o fim Da cadeia Tendo em vista Que eu tenho Muitos pedais Né? E É assim Sendo bem sincero O buffer Ele tem Tem feito o papel dele Legal Mas cara Eu não tenho sentido Nem tanta necessidade dele Já fiz o teste Com ele Sem ele É uma diferença Imperceptível Praticamente Porque os meus cabos São da Custom Collie Né? Eu já falei pra vocês No Pedal Board Do ano passado Pedal Board 2021 Vou deixar aqui No link do card Cara Esses cabos Vieram pra salvar A minha vida De verdade De verdade mesmo Principalmente na estrada É São cabos Cabos de qualidade Extraordinária Nacionais também É por isso que eu sempre defendo A galera Da Custom Collie São cabos De altíssima qualidade Da marca Belden Né? A Custom Collie Utiliza essa marca Belden Que são cabos Feitos pra indústria naval Ou seja Cara São cabos Utilizados em navios Né? Você não pode ter Nenhuma interferência externa Nada que possa Comprometer o sinal ali Então assim É o mais alto nível De qualidade Que a gente encontra No mercado hoje E eu tenho O privilégio Cara De ter a Custom Collie Como meus parceiros Aí de estrada De trabalho De verdade Assim É Fernando acreditou De verdade No meu trabalho Super indico pra vocês E por incrível Que pareça Eu já falei isso No review anterior Eu tinha um problema Muito grande Porque meu som Era meio velado Meio anasalado Assim sabe Tinha que pingar Eu sempre falo Tinha que pingar Tipo Três gotinhas de neosouro Pra guitarra Ficar com Com O timbre que eu queria E cara Quando eu troquei Anteriormente A esses A esses cabos Anteriormente Eu utilizava Cabos da marca Mogami E eu tinha Muito problema Cara Muito problema Mesmo Mesmo Sendo cabos Com solda Na estrada Né? Aeroporto A galera Jogando case Pra lá e pra cá Vira e mexe Meus cabos Quebravam E olha Quantos cabos Eu tenho Nesse pedalboard Né? Então assim Realmente Era difícil Encontrar qual Era o cabo Problemático Então assim Eu posso te dizer Que mensalmente Eu tinha problemas Com cabos Eu tô com a Custom Call Vamos fazer um ano Acho que já fazem um ano Se eu não me engano E cara Eu nunca tive Um problema Com a Custom Call Um problema Com os cabos Do Custom Call Tá? E esse ano Foi uma loucura Né? Após Aquele probleminha mundial Aí Não posso falar Senão O YouTube Me derruba Após aquele probleminha mundial Aí Passou a ter muita agenda Né? Ficamos Quase que dois anos Aí Parados Né? Referente a eventos E cara Esse ano Nós viajamos Estamos viajando muito E eu não tive nenhum Nenhum Problema Com cabo danificado Cabo ruidoso Lugares sem aterramento Eu não tive Nada De ruído Assim O nível de blindagem Na Custom Call É incrível Eu não tenho o que dizer Tá? Inclusive Na semana passada Pra quem me acompanha Nos stories Vocês viram que eu Nós fomos pra Manaus Né? Fim de semana passada Nós viajamos pra Manaus E essa viagem Foi uma viagem Completamente Problemática Porque quebraram-se Várias bagagens Eles conseguiram Arrebentar A abraçadeira Da minha fonte Né? Dentro do case Eles conseguiram Arrebentar O tamanho Impacto A abraçadeira Que prendia a minha fonte Embaixo do Do pedalboard Né? E cara Quando eu pluguei Tudo funcionando Nenhum cabo problemático Nada Nada Assim Então assim A Custom Call Me surpreende Todos os dias Sabe? Cada viagem que eu faço Eu vejo que cara Nada danificou Tudo perfeitamente A construção O acabamento Do pedal O acabamento Do cabo São coisas assim O Fernando Ele é extremamente detalhista Então Meu abraço Meu abraço E minha gratidão Assim Para a Custom Call Porque de fato É um equipamento nacional Que bicho Eu não vou nem dizer Que está no nível Dos gringos Eu vou dizer Que está acima Porque olha Eu vejo muita gente Com cabo gringo Tendo problema Beleza? É isso que eu tenho Para falar da Custom Call Super indico Tá? Pode chamar a galera Lá no Instagram Arroba Custom Call Beleza? É... E vamos lá Vamos começar aqui Do início Já falei aqui Do buffer Já falei do equalizador O meu compressor Não tem muito mistério O meu compressor É o SP Compressor Da Exotic E eu uso sempre No modo Mid Às vezes eu uso No modo Low Nunca uso no High Eu acho que Amassa demais Mas está sempre ligado Nunca desligo o compressor Tá? É... O compressor não tem muito o que dizer Então vamos passar Vamos partir para Saturno E os meus Overdrives Beleza? A Saturno é o seguinte Galera Os bancos São As letras A, B, C, D Vai até o P E eu tenho Cinco presets Beleza? Eu utilizo aqui Quatro Overdrives Quatro Overdrives Aqui da DMT Inclusive Temos essa novidade Aí que É o nosso Angry Charlie Da DMT Bem modificado Muito bem modificado Ali é um Angry Charlie Com anabolizante Mas Daqui a pouco Está saindo um reviewzinho Dele para vocês Beleza? É... Aqui na Saturno Eu faço o gerenciamento Dos Overdrives As somas E tudo mais E Eu controlo HX STOMP Com ela também Então eu vou explicar Mais ou menos Vou começando aqui Pela ordem dos Overdrives E depois Eu mostro para vocês Todo o controle de MIDI Através da Saturno Vamos lá Aqui eu tenho Todo o gerenciamento De drives Dentro da Saturno E eu vou mostrar Para vocês aqui Primeiro A ordem Que eu estou utilizando De Overdrives Depois eu mostro Para vocês Como eu estou controlando A HX STOMP Com ela Vamos lá Primeiro estágio No A1 Eu tenho O Lightspeed É o meu primeiro estágio Eu gosto muito Do Lightspeed Da DMT Ele tem um grave Assim Que envolve Mesmo assim Não é aquele Aquele Overdrive Magro Eu gosto muito Vou botar aqui A posição do meio Da tela Essa é a sonoridade Do Nosso Lightspeed Só Um Uma observação Galera Como eu falei Para vocês O compressor Está sempre ligado Então a única coisa Que está ligada Aqui Compressor Overdrive Simulação de amplis Beleza Vamos lá Som da guitarra Clean Beleza Estou utilizando Dois amplis Aqui De um lado Você vai estar Ouvindo um Fender De outro lado Você vai estar Ouvindo um Vox Beleza Lightspeed Primeiro estágio De ganho Tudo bem De um lado Seja E de um lado De um lado De um lado Que está lando Onde De um lado De um lado Onde De um lado A CIDADE NO BRASIL Esse é o som do Lightspeed, apaixonante né cara, bem transparente, tem o grave ali no lugar certo, o granulado dele, cara, ele é apaixonante assim, não tenho muito pra dizer porque ele já fala por si só. Beleza? Segundo estágio, Morning Glory, mesma posição aqui, um pouco mais saturado, vamos lá. A produção da ponte. A CIDADE NO BRASIL Muito interessante também pra usar o captador do braço né, um pouco mais, se quiser fazer uma base um pouco mais gorda. Vou botar um plate aqui né. A CIDADE NO BRASIL Esse é o Morning Glory, segundo estágio que eu utilizo aqui, tá? Vamos agora, terceiro estágio, que é o Saturn 9. Vou desligar aqui o plate. Esse é o som do Saturn 9, vamos lá. Posição, ponte. Tchau. Tchau. Esse é o Saturnine, beleza? Agora vamos para o nosso novo e querido Ingrid Charlie. Ele está comigo vai fazer um mês mais ou menos. E cara, eu demorei um pouco para entender ele. Quando eu pedi um distortion para a DMT, foi devido a necessidade que eu estava com outro cantor que eu estava trabalhando. E cara, acabou que eu não fiquei, não continuei trabalhando com esse cantor. Mas eu me apaixonei por esse pedal. Eu demorei para entender, fazia muitos anos que eu não utilizava um distortion, sempre trabalhava com soma de drives. E velho, ele me deixou apaixonado. Me deixou apaixonado mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Esse Ingrid Charlie da DMT, ele é o Ingrid Charlie comum com o equalizador e a chavinha do Andy Timmons. Aquele equalizador ativo de três bandas do Andy Timmons. Então assim, tunado, você mexe, você sente de fato que ele está alterando a sonoridade. Não existe nada pior do que um pedal que você mexe e você não sente diferença nenhuma. Por ser um equalizador ativo ali dentro, você mexe e você já sente diferença. Vou passar rápido por ele, porque está vindo um review top, completão, mostrando todas as possibilidades. Essa é a sonoridade que eu mais utilizo hoje. Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal 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 Galera, vamos passar agora aqui Para o HX Stomp Paralelo com Comandos MIDI Da Saturno, beleza? Vamos lá Aqui vocês estão vendo que eu estou utilizando Um Dual Amp E como que eu trabalho com o HX Stomp, cara? Eu vim da M5 Onde a gente tinha Um efeito por vez A gente tinha que subir banco Lá não era banco, lá era preset A gente tinha que subir preset e descer preset A HX eu trabalho da mesma maneira O que eu faço? Eu utilizo vários presets Com determinados Efeitos e com o mesmo amplo Então aqui Nesse Nesse Dual Amps Eu vou trocando somente Vou subindo O preset Aqui na Saturno O que eu fiz? Eu coloquei o P O banco P Para controlar A HX Stomp O 3 Eu desço o preset O 4 Eu subo o preset E o 5 Vai para o Turner Entendeu? Beleza Aí Pô Jeff Aí tu vai sempre ter que ficar descendo para o P Se você estiver em outro banco Por exemplo Como o banco P Então A Saturno Ela tem uma parada muito interessante Chamada Dual Click Ou Hold Dual Click Eu dou um clique Eu aciono Eu dou outro clique Eu posso chegar Eu posso puxar o preset Nesse caso aqui Eu uso para ligar e desligar Os efeitos Somas Sendo que Se eu apertar Pressionar por um segundo e meio Sei lá Não sei quantos segundos são Eu consigo chamar Uma função Então o que eu fiz? No banco A, B e C Que são os bancos que eu utilizo da Saturno Eu coloco Esse Hold Para poder Chamar O banco P Então no banco P Como eu mostrei para vocês Se eu pressionar aqui no B Olha lá Eu mudei O preset Eu fui descendo Se eu jogar o 4 aqui E pressionar Olha lá Olha o que acontece Eu vou subindo e descendo Então é assim Que o mesmo stand em outro banco Eu consigo Alterar O Subir os presets da HX E o 5 No A No B e no C É o meu tap tempo Olha lá Daqui a pouco eu vou chegar no delay A HX Stomp Ela é o meu clock Global Ele manda a informação clock Para o DD500 Em breve vai enviar também para o RV500 Via MIDI E eu mando essa informação MIDI através do Saturno Então aqui Eu tenho o meu tap tempo Eu tenho o Bank Down Da HX Stomp Show de bola galera Vamos lá Só para a gente ganhar tempo Como que eu costumo utilizar Né Eu começo com efeitos Por exemplo Aqui tem um delay Aqui da música Oceanos da Ana Beleza Aqui eu tenho um outro delay Que eu utilizo para poder fazer Um som estéreo Onde a gente tem uma abertura estéreo Já falei sobre isso em um dos vídeos Você ouve claramente A guitarra saindo do centro Que se você estiver ouvindo com fone Ou com monitor Você vai ouvir a guitarra saindo do centro E indo para as extremidades Essa é uma técnica muito simples É só você entrar aqui Vou deixar aqui no card Para você poder assistir Um vídeo um pouco mais focado sobre isso Mas enfim Então o que eu vou fazendo galera Eu vou mantendo o mesmo amplo Só vou mudando o efeito Aqui eu tenho um Dimension Aqui eu tenho na verdade Não som Dimension Eu boto outros Outros coros Esse aqui está até mais Para um vibrato E esse aqui também é um pitch vibrato Na onda ali do Giulia E assim eu vou subindo E vou escolhendo o efeito que eu quero Sempre nos mesmos âmbulos Trêmulo E o que eu falei para vocês aqui Sobre o trêmulo galera Tap tempo Aqui no trêmulo Em alguns outros efeitos eu utilizo o Assign Que é como se fosse uma automação dos efeitos Eu uso outros switches para poder mexer na velocidade No caso aqui eu dobro Gosto muito para fazer esse tipo de efeito aqui E aqui No terceiro switch Eu mudo a onda Eu boto uma onda quadrada Um trêmulo um pouco mais forte Então vamos lá Já deram para entender mais ou menos Não vou ficar passando por todos os efeitos que eu utilizo Na HX Porque é muita coisa Porque eu vou focar aqui Os amplis Que eu utilizo Beleza? Aqui a gente está com dois amplis Vou mostrar para vocês Outros amplis que eu utilizo aqui na HX também Beleza? Vamos lá Vamos lá Esse aqui é o AC30 Cara, eu gosto muito do AC30 Foi o meu primeiro ampli que eu tive de fato Na verdade o meu fã é o AC30 Foi o AC15, C1 Edição limitada Me arrependo muito de ter vendido Mas enfim Ele é um ampli Que tem uma Uma característica muito amigável Com os overdrives Eu acho que o overdrive fica mais bonito Até do que com o Fender O Fender eu acho que às vezes Ele tende a abelhar um pouco com os overdrives Mas vamos lá Primeiro estágio My Glory Beleza? Vamos para outro Matchless Matchless Beleza Isso aqui é um Twin Reverb Eu coloquei ele como Vibrolux Mas na verdade é porque o Impulse Response Que eu estou utilizando é De um Fender Vibrolux Mas vamos lá Fenderzão né, característica um pouco menos médio Aquele gravezinho um pouco mais gostoso Vamos lá Capitador do braço É sempre o ampli que eu gosto De trabalhar quando eu vou Para um som clean Com bastante cauda Vamos colocar aqui um dual Delay Vamos botar um ping pong Um, dois, três Car Que, too, três, veja Apaixonante né, só pra vocês ficarem ligados, o que eu utilizei aqui, ping pong, nada de drive, compressor e um hall modulado com uma cauda bem longa aí, beleza? Vamos lá, tô chegando já já nos Deleuze e Reverbs, mas vamos lá, só finalizar aqui a parte da HX STOMP, né, mais um ampli, aqui eu utilizo mais um ampli Fender, cara, acabou que eu não mostrei pra vocês os drives, né, só mostrando pra vocês aqui Como essa característica Fender se comporta com os overdrives, não me agrada tanto quanto um ampli em inglês, mas eu sempre utilizo porque é uma sonoridade que não agrada muito a mim, mas agrada a outros produtores que eu trabalho, outra galera, então às vezes eu até utilizo Vamos lá, primeiro estágio Captador do braço, né Captador do meio Esse é o Lightspeed, né, dentro do Fender Morning Glory Sato Nini Captador da Ponte Beleza Angry Charlie No Fender Música 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 A CIDADE NO BRASIL Beleza, vamos partir agora para um outro tipo de amplio que eu utilizo aqui É o nosso TWIN Embora esse último amplio que eu estava utilizando é um TWIN Mas ele é um TWIN que eu acho que não soa tanto como TWIN Dentro da HX STOMP a gente tem um amplio chamado MAIL ORDER TWIN Eu acho que esse amplio soa muito mais FENDER do que o próprio FENDER TWIN REVER Dá uma sacada aí e me diz o que vocês acham Capitador do braço Capitador do meio Inclusive eu acho que esse MAIL ORDER é mais amigável com os drives Do que o próprio FENDER TWIN da HX Vamos lá, vou botar já um Saturnine aqui para vocês sacarem Capitador da HX STOMP Capitador da HX STOMP Vou botar aqui agora o Henry Charlie Nervosão Eu acho que ele funciona melhor para os drives Então eu costumo utilizar essa característica FENDER Um pouco mais fechado, uma cauda um pouco mais longa, um pouco mais aparente Vamos lá E como que eu costumo colocar aqui ó Aqui eu coloco a colcheia pontuada Aqui eu coloco A outra figura se eu não me engano é uma semínima, sei lá, não estudei E o C eu coloco sempre um preset de solo Para eu não precisar ficar subindo e descendo o banco Se eu precisar solar Vamos lá Três, quatro, 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 Deu pra entender, mais ou menos, né? Banco 2 Nosso DL digital Quando eu quero fazer aquele Daorite mesmo Inclusive, pra quem já me viu tocando com a Ana No início da música Alcon Lindo Eu faço um loop Exatamente com esse delay Tipo Um, dois Alcon Lindo é esse nome Funciona muito legal Fica a dica Beleza? Aí eu vou mudando somente as figuras, né? Seguindo aquele mesmo padrão Um parterzão Beleza? No banco 3 Eu tenho Uma cauda modulada também Só que Bem menos aparente Mix menor Feedback menor Normalmente quando eu tô fazendo uma base É sempre esse cara que tá ligado Só pra ele funcionar ali no fundo Ali, cara E sempre Dando um molho a mais, né? Preenchendo um pouco mais A sonoridade da guitarra Beleza? Sempre normalmente com Um rum ligado também, né? Beleza? Próximo banco Já é um banco mais de efeitos, né? Aqui no A eu tenho shimmer Eu faço o que eu não utilizo muito, né? O shimmer ele ficou bem Bem manjado aí, né? Mas às vezes quando eu quero fazer uma sonoridade Que a gente chama de guitar drone, né? Que seria Essa proposta aqui, ó Aí é que eu utilizo o shimmer Beleza? Não sou muito fã Aqui eu tenho o reverse Sou apaixonado pelo reverse É lindo, cara Aqui eu tenho um som de guitar drone também Só que no delay, né? Vamos lá Basicamente, cara Guitar drone é o seguinte É uma guitarra É um delay Com bastante repetição e bem rápido, ó Que aí conforme Esse São os que eu mais utilizo E o dual delay Que eu coloquei lá em cima Lá, não sei porquê Tá no 7 Aqui, ó Você vai ouvir Uma acústia pontuada de um lado E o quarter de outro, ó E o outro, ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não tem muito mistério Também vocês conhecem, né? E aqui eu coloquei um dual Só que não paralelo Na verdade Na verdade ele tá em serial Como se eu tivesse Dois pedais de delay Um Depois o outro na frente Né? Dá uma outra característica Bem interessante Onde os delays vão batendo Entre si, né? Você não tem aquela independência Dos lados O delay tá no centro E um batendo no outro Que é isso aqui, ó Muito cuidado Porque embola É um delay que eu gosto muito Pra fazer a parte percussiva De uma música, né? Não costumo utilizar isso aqui Com o V-Drive Sempre com o clean Porque ele embola bastante Se você fizer muito Colocar muita informação ali No Riff Beleza? E vamos pro final Nosso novo reverb Né? Deixa eu desligar aqui o delay Vou colocar um delay bem Bem de boa aqui Nosso RV500 Primeiro banco Banco 1A Eu coloquei room Que era a mesma Mesma característica Que eu utilizava no Blue Sky Esse é o room Com o delay médio Com o decay Tem um pouquinho de modulação Mas um pouco mais escuro Um dos reverbs que eu mais gosto Esse é o plate Médiozão também Reverb um pouco mais claro Um pouco mais cristalino Mais transparente Característica totalmente diferente do room O room como o próprio nome diz Uma sala, um quarto Sonoridade de um reverb de quarto O plate já são reverb de placas Antigamente As pessoas costumavam ter reverb de placas Que eram gigantes Você colocava a sonoridade ali E a placa ia vibrando E ia fazendo esse reverb Mais um pouco mais escuro Que Joy Tchau. Beleza. No 3, no banco 1 C, na verdade, eu coloquei um hall modulado, bem mais longo, quase tendendo para um cloud, só que um pouco fechado, o cloud é bem mais aberto, ele é um hallzão um pouco mais fechado. Isso aí é um delay. Para fazer cobertura, isso daqui é lindo. Vou fazer um ping-pong aqui. Beleza. Banco 2. No banco 2A, eu tenho um hall, tenho um hall um pouco mais aberto, um pouquinho mais aberto. Um pouquinho de modulação. Vamos lá. Um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto. No 2B, eu tenho um spring. Bem curtinho Aquele som de mola Bem rápido Não gosto daquele spring muito longo E pra fechar O último reverb Que eu utilizo E pra fechar O nosso cloud Reverb tão aclamado E essa sonoridade É a passage of the cloud Esse é especial Esse é muito especial Muito especial Fechar Fechar Cara Esse reverb Ele é maravilhoso Funciona muito Pra proposta De cleans O drive Ele costuma embolar Bastante Costuma utilizar Muito com vibrato Um O que eu estou fazendo E o que eu vou fazer É muito especial E o que eu vou fazer Um E o que eu vou fazer É muito especial E o que eu vou fazer Galera, esse foi o review do meu Pedal Board 2022, beleza? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Me diz o que você achou da sonoridade total, de qualquer coisa específica. Comenta aqui, porque eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Então já se inscreve no canal aí, ativa as suas notificações, ativa o sininho pra toda vez que estiver lançando vídeo novo, você receber em primeira mão. Falou? Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!